E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O Frente Fria que estava aí entre o Sul e o Sudeste saiu para o Oceano Atlântico, mas tem a nova Frente Fria aquela que vai trazer o frio de rachar entre a quinta-feira à noite e a sexta-feira. Traz chuva já hoje para a divisa do Paraná com São Paulo até o centro do estado pode chover. Também no extremo sul do litoral. As temperaturas sobem menos, mas ainda assim fica abafado durante o dia. Amanhã vamos ter a alteração maior das condições do tempo. Hoje muitas nuvens e pode chover na divisa do Paraná até o centro do estado, também entre o litoral sul e a divisa do Paraná. A temperatura sobe 28 graus no litoral, não tanto quanto ontem, má sensação de calor, clima seco, 30 graus no interior na capital, 28 a 29 graus. Um abraço a todos! O homem do tempo!